Então, boa noite, seu Ruben. Olá, boa noite. Não sei se estás bem preparado para isto. Estou sempre preparado para tudo. Estou sempre preparado, assim é que é falar. Para ver se o tempo nos deixa, que isto o máximo pode acontecer é as pessoas verem isto tudo com uma gota de chuva. Ao verem-nos a correr? Ao verem-nos a correr uma gota de chuva em frente do ecrã. Então, acho que é um bocadinho óbvio, mas de qualquer maneira, porquê que escolhemos este local? Teste a conversa. Não sei. Não sabes? Diz-me tu. Diz-me tu. Tu tiveste, tens uma, opa, nós não somos do mesmo ano, tu és de 82, é isso? Não, somos do mesmo ano. Somos do mesmo ano, então, ok, só que eu sou de final do ano, portanto, éramos de anos diferentes. Tu és deste mês, se eu não me engano. Exato, sou da manhã. Bem me parecia, e eu de abril. Ok, e então, portanto, estávamos em turmas... Entrámos para a escola em anos diferentes, mas já, somos do mesmo ano. Da mesma idade. Epá, portanto, eu não me lembro muito de ti em miúdo. Já mais tarde. Já me lembro mais tarde. Epá, portanto, saí algumas coisas de ti, dessa fase mais tarde, mas se calhar era giro perceber de onde é que vem esta tua paixão pelo futebol que te fez chegar a presidente do Campo Lense. Epá, esta paixão pelo futebol vem desde miúdo. E, infelizmente, na minha altura, quando eu era miúdo, o Campo Lense estava parado, estava desativado. Foi naquele interregno de 10 anos. Passámos ao lado de um pequeno Messi. Não, não. Nunca tive muito jeito para jogar. Não, como tu és assim, um pequenininho, sei muito a lembrar. E, até que um dia... Fala o gajo que é gigante. Até que um dia, tinha eu, pai, 14 anos, se não tenho erro, fui interpelado pelo professor Luís e pelo Fernando Meleta, que eles iam fazer uma direção para reativar o clube, que está aluguros em 1998. E, já na altura, convidaram-me para vir com eles para aqui. Olha, faz-me, por favor, passa o micro aí para a cena do fecho. Só porque quando estás a mexer, a barba está a tocar lá. E depois a malta... Fecho. Para este lado, talvez... Sim, tranquilo. É. Ok, perfeito, obrigado. Estavas a dizer, foi o professor Luís, mais? Desculpa. E o Fernando Meleta. Ok. Que me trouxeram para cá, eu com 14 anos. Mas trouxeram de quê? Para a direção? Para a direção, já não. Com 14? Sim. Sinceramente, não sei se tinha o nome, mas que já vendia minis no bar ali com o rato e bilhetes com o meu irmão, na altura, que também cá estava. Ok. Passaste aos captores a vender cerveja e a ajudar no campeonato. E a paixão do clube vem desde então. Então nunca tiveste paixão enquanto atleta, ou que estavas a jogar... Eu gostava, quando era menino, claro, gostava, mas depois foi passando e fui-me sentindo bastante bem e útil do lado de fora. É que tu desde os 14 estiveste quase sempre ligado ao campeonato? Estive durante 12 anos. 12 anos com quem? Com o professor Luís? Não. 10 com ele, depois com o Carro B, com o Mário Jorge... E aí, passaste a escola toda. E depois saí e até voltar há 4 anos atrás. Ok. Tu saíste... Diz-me uma coisa. Tu, pronto, esta paixão já percebi que foi-te induzida logo aos 14, aceitaste basicamente um desafio e bora lá e depois começaste a gostar disto. Tu paralelamente andavas noutras associações? Andava, andava. Estive na banda durante 12 anos e também tudo na mesma altura. Estive na Pro Campello também já, atualmente sustou novamente, mas já na altura estava. Estive no centro e até dava catequese. Não sei se sabias, mas é verdade, até dava catequese. Ok, mas tudo nessa fase 14? Tudo nessa altura. Até aos 26, 27, estive ligado a tudo praticamente, quase. Muito bem. E depois, imagina... Isto é chuva, estás para estar. É chuva. Então depois saíste aos 20, foi isso que estavas a dizer? 26, por aí, se eu não me engano. Saíste aos 26, tu estudaste o quê? Estudei... Olha, estive em Humanidades e Línguas, depois fiz um curso de Hotelaria... Ok, mas quando eras pequenino, ambicionavas ser o quê? Porque esta vida de associativismo, estiveste ligado a tanta coisa, deves ter tido várias ideias, digo eu. Sinceramente, já não me lembro. Eu lembro-me daquilo que todos os meus... Fazer aqui uma coisinha, porque acho que... Não, não me deixas aqui à chuva. Não, estou-te a deixar à chuva, estava a fazer um bocadinho apagado. Estou-te a dar mais luz só. Lembro-me daquilo que acho que todos os meus querem, que é ser jogador de futebol, mas isso passou rápido. Passou rápido. Isso foi mesmo. E depois, qual é que foi os teus primeiros trabalhos? Porque imagino que se calhar... Ou seja, tu fizeste até o décimo segundo, foi isso? Não. O décimo primeiro, mas cheguei a fazer o segundo. Ok. E depois foste trabalhar logo? Não, depois fui fazer um curso técnico-profissional de hotelaria. Ok. Estive... Isso é estudar na mesma. É. Só me daste do ensino público para o ensino profissional. Estive no Vila Galé. Ah, ainda andaste pela Finesse. Estive, andei pela Finesse. Mas o que é que tu... Era o quê? Servir à mesa ou era... Ou era parte de... Servir à mesa, ajudante de cozinha e bar. É lá. Ah, ok. O bar já estava a estreinar. O bar já estava a estreinar aqui do Campo Lense. E não seguiste essa via porque... É porque pá... Se calhar vais-te rir, mas é assim. Ironia das ironias. Essa vida lembrou-me... É pá. Trabalhar ao fim de semana... Não, não quero. Onde é que eu fui parar? Tu foste parar ao retalho. Lá está. Foste parar ao retalho. Então, mas... Tu fizeste essa experiência com que... Tu estás... Tu, quando foste para o retalho, foste logo para a empresa que estás? Fui, fui. Isso já foi. Já tem quantos anos? Quinze. Quinze anos? Quinze anos. Tu estás com... Trinta e seis? Trinta e seis. Trinta e seis? Estás trinta e um para lá. Até aí andaste à hotelaria? Sim. Estive algum tempo na Luz Alçanã também. Ok. Está muito bem. Então, e depois foste para o retalho, foste porque foi uma oportunidade que apareceu ou começaste logo a gostar? Porque às vezes a pessoa começa sem gostar muito e depois gosta das condições financeiras às vezes, ou da estabilidade, e depois às vezes acaba por gostar da responsabilidade e do trabalho. Como é que surgiu? Foi isso mesmo, fui para passar um tempo e fui ficando, acabei por gostar. E hoje em dia lá está, hoje em dia é ao contrário. Gosto, adoro trabalhar fins de semana. Adoras trabalhar fins de semana? Todas as fins de semana. Mas porquê? E estar em casa, esquecedinho, durante a semana. Ah, ok. Fazes folgas semanais e quando precisas de ir fazer a vida de fim de semana que as pessoas fazem, não apanhas uma confusão num cinema, não apanhas uma confusão num restaurante. Para tudo, para tudo é espetáculo. Ok, é uma visão. A tua e a tua, e em termos familiares, a tua mulher como é que, ou seja, ela também trabalha aos fins de semana? Também. Ah, ok. Então conseguem de vez em quando bater as folgas certas? Sim, sim, muita vez mesmo. E tu onde estás, foste subindo lá dentro, que és responsável de áreas? Não, não, não. Eu não sei como é que funciona. Não. Estás mais ou menos na mesma? Estou mais ou menos na mesma. Essa parte é que é um bocadinho mais chata e pior. Mas veste a mudávara, ambicionas-me a mudávara ou...? É pá, nunca se sabe o dia da manhã. No futuro a Deus pertence. É uma frase muito usada. E que eu também gosto. Está muito bem. Olha, e não... Portanto, nós se calhar tivemos mais contacto do quê? Foi na C mais S? C mais S, na Madeira Torres. Ah, ok. Aquelas viagens de autocarro malucas. Que viagens malucas? Quando eu não me recordo. Eu não me recordo. Eu tinha isso de autocarro. Ah, sim, daqui para... Porque a volta ia sempre na Parvoíce e éramos uns quantos. Sim. Ia cantar e não sei o quê. Era uma alegria da manhã. Uma altura eram umas guerras com Vila Facaia. Passou-se umas... Isso não tanto, por acaso. Não, houve só uma fase. Qualquer que houve uma confusão. Já nem sei contar o que é que foi. Isso já não lembro. E depois fazias as míticas... O teu gosto pela diversão, pela noite, ou o que queiras chamar, vem do... Vem que se calhar eventualmente estás a beber umas minis para além das servires. Porque uma pessoa quando trabalha num bar de um clube e, variavelmente, o quê? Pedem três rodadas e uma é para ti. Ah, mas na altura não. Se calhar hoje em dia sim. Mas, não, na altura não. Era demasiado novo. E... Não, na altura não. E com que... Eu pergunto isto porque... Tu, quando estavas na Madeira Torres, deves ter embarcado naquelas célebres noites... Olha o meu telemóvel de escarque, é uma coisa gira. Não posso atender, amiga. Inês, vou ficar para a próxima. Embarcavas naquelas noites que eram os assaltos do carnaval no... Quer dizer, antes disso, antes da Madeira Torres, para te perguntar se foste alguma coisa, que eu fui uma vez só, que era... Quando estás aqui no nono ano ou no oitavo, que há aquelas... Aquela noite do... No final do período que faziam... Noite não, aquela tarde final do período que faziam no túnel. No túnel. Sim. E a malta juntava-se toda aqui e ia para lá. É pá, por incrível que pareça, eu fui a isso para aí uma vez. Eu também só fui uma vez. E foi mesmo para ver o que era e... Não. Não é que estás? Isto está tarde, não tem piada. Isto está tarde, não tem piada. Mas depois começaste a ganhar. Eu estou a perguntar isto, acho que tu gostas de carnaval. Ou estou a enganar? Adoro carnaval. Eu bem pareço não... Para não parecer que a pergunta vem ao calhas. Começaste a fazer os assaltos ao túnel, etc., durante a Madeira Torres. Aí está outra coisa esquisita. Eu nunca fui muito de assaltos. É pá, vou logo a sério e pronto. É pá, acho que as coisas têm a sua altura. Ok. O tempo certo. Ok. Então, e de... Se não for em descrição, onde é que tu conheceste a tua Maria? Porque ela é uns anos mais nova que tu, não é? É. Pergunto seis, acho eu. Porque normalmente as pessoas ou conhecem na escola ou conhecem no trabalho. Foi no continente, sim. Ah, ok. Foi no seio do trabalho. Porque eu tive uns anos sem te ver, digamos assim. Parece que não sabia onde é que tu andavas. Depois percebi, quando ia às compras, havia-te lá a possuir. E é engraçado que apesar de nós nunca termos sido muito próximos na escola, sempre que nos juntávamos a conversar distraíamos um bocado, porque começávamos a discutir justamente o associativismo da terra, as festas. Sim, é verdade, é verdade. Ficávamos a falar, não sei o quê. Enfim. Mas e mais alguma associação tiveste ligada à direção? À direção. Tive, tive. A qual? No centro, no Pro Campelo. Já tinha sido desoreida para o Campelo, já fui vice-presidente do centro. Ok, ok, ok. A única coisa que eu estive ligada e que nunca fiz parte da direção foi à banda. Só tocava. Quantos anos é que tiveste na banda? Doze. Ou seja, isto é aqui um contrasenso um bocadinho, quer dizer, não é bem um contrasenso. Por um lado querias ter os fins de semana livres, mas estavas em tantas associações que ou tinhas banda ou tinhas outra coisa. Não tinha fins de semana, não, não. Acho que nunca tive. Se calhar por isso é que me dei tão bem a trabalhar ao fim de semana. Sim. Aliás nunca tive. Chegava a ser sábado de manhã com os miúdos, sábado à tarde às vezes outro escalão, domingo de manhã miúdos, à tarde sénios. E quando não vi a banda, que era à tarde também, ou todo o dia, ou domingo. Então isto a brincar, a brincar, apesar de tu teres 36 anos, quantos anos é que tens de campolense? De campolense. Portanto na primeira fornada fazes dos 14 aos 20, é isso? Aos 26. A primeira fornada foram 12 e agora mais 4. Ora... Ok. 12 mais 4, 16. Isso é que estás aqui, estás nos 20. É, é verdade. E quando é que sentiste essa necessidade de dar o passo e dizer presente e agarrares-te tipo a uma direção por tu no fundo, nessa altura que voltaste à direção daqui, já é uma fase que tu não estavas em associação nenhuma. Exatamente. Aliás, até foi uma fase em que eu regresso aos campelos, que eu tive 364 a morar em Torres. Ah, ok. Foi uma das razões porque eu me afastei um pouco do associativismo e quando voltei, lá está, isto já estava, já me estava no sangue e comecei a ver aqui ao campo e a ouvir por aí o que se dizia, não me interessa se era verdade ou não, porque para mim o passado passou e quando viemos para aqui iniciámos uma nova fase. Sim. E que tivesse a vontade de voltar a vir para cá e fazer alguma coisa diferente por isto. Ok. No fundo, tinhas o conhecimento, fizeste aquilo que o meu pai sempre me tentou ensinar e que é o que eu acho que faz sentido, que é independente, se nós não concordamos com alguma coisa, para não sermos só os papagais do povo que estamos a reclamar, damos um passo em frente e dizemos assim, eu não concordo com isto, mas vou tentar fazer as coisas de outra forma. Fazer as coisas de outra forma. Então, tu voltaste e apanhaste, estavas a falar, independentemente do que se dizia, apanhaste uma fase, diria, complicada do clube, no sentido que o clube estava desacreditado pela população e imagino que devas ter ouvido e sentido muitas coisas que não foram propriamente fáceis. Sim, é verdade. Eu partilho uma que te cheguei a dizer e que tu ficavas um bocadinho incomodado, vá, que era, as pessoas mais ou menos foram me vendo como uma pessoa ativa no assistitivismo, nas angriações de fundos, etc. e eu tive uma fase que dizia que ajudava qualquer associação nos campeões, menos o campolense. Eu lembro disso. E cheguei a dizer-te isso, porque também gosto de ser uma pessoa aberta e frontal e tinha a minha justificação para tal e que não tem propriamente a ver com as pessoas que estão à frente do campolense, tem a ver com um problema que se calhar se olhares em volta acontece em N clubes, que é o futebol vive de paixão e a paixão não vive junta com a razão. E se nós olhamos para os clubes da primeira liga e falamos de dívidas gigantes e etc., os clubes locais, a dimensão da dívida é menor, mas não deixa de ser dívida. E normalmente isso acontece porque a preocupação de quem está na direção é chegar à primeira divisão e ganhar e subir o máximo possível. E há sempre um deslumbramento quando se sobe de secção, já é um carro para ir buscar não sei o que, não sei onde, é prémios de jogo, é isto e aquilo, ou seja, e deixa de ser financeiramente viável. E a minha opinião e visão do que deve ser um clube de futebol, acho que é um bocadinho isto que vocês estão a fazer agora aqui, que eu acho que a aposta tem de ser muito mais na juventude e no deslumbramento. deve haver uma componente que vai além do futebol, na minha ótica, que tem a ver com a educação, as regras, o cumprimento, o fair play e etc., ou seja, não ganhar a todo o custo, porque o que eu acho é que se os miúdos realmente forem bons, eles vão chegar a algum lado. Exatamente, seja aqui ou onde quer que seja. Pronto, e pronto, e nós não temos propriamente estrutura financeira para estar a pagar ordenados de Cristiano Ronaldo. Ora, agora. Aqui, opá, e nesse aspecto, terei de dar a mão à palmatória e me dar um bocadinho a visão, não tenho a disponibilidade que eventualmente terei que tive noutras alturas, mas já não digo o que disse nessa fase, porque assim acho que faz sentido. Por exemplo, o caso do que vocês têm ativo com a malta mais velha agora, que é os veteranos. Os veteranos não é uma fonte de despesa, no sentido que eles são autónomos entre eles, eles pagam as jantaradas entre eles, arranjam dinheiro para as viagens deles e vão jogar, ou seja, é um espírito de camaradagem e que fomenta o desporto entre eles e não o espírito competitivo. Há uma outra fase que nós começamos a estar juntos, que é a fase onde eu começo a organizar futebol no campo do Oteiro e começo a mandar umas mensagens assim para convocar e na verdade acho que foi a vez que nós nos reencontrámos e começámos a estar às terças e às quintas-feiras É provável, não é? Juntos, quando tu trabalhavas por turnos inicialmente. Trabalho, sim, trabalhava. Ou seja, no fundo era só quando tinhas disponibilidade, mas a coisa acontecia e aí é que nós íamos trocando as nossas ideias desse ativismo, até que houve uma bela altura que tu disseste que estavas a pensar em agarrar nisto e eu não lembro o que é que disse, mas imagino que deva ter dito força, bola para a frente, porque o espírito é esse e não te devo ter gabado a sorte, porque é uma coisa herculana e como tu dizias e bem, independentemente de como as coisas foram feitas noutra altura, eu acho que o futebol para estar equilibrado é preciso o lado da paixão na mesma e o lado da razão. Tu procuraste montar uma equipa assim, se calhar houve anos anteriores que direções não tinham alguém ao lado deles assim, porque, quer dizer, se eu me lembro das anteriores pessoas que estiveram na direção, eu não posso dizer, ninguém pode dizer que o Mário Jorge não tinha aqui o coração, ninguém pode dizer que o Rato não tinha aqui o coração, o Rato esteve ligado a isto quantos anos? Epá, não sei, para aí 20 anos. Pronto, é que parece que não, eu vi-o passar sempre de carrinha para trás e para a frente e etc, no fundo todos contribuíram para que o Campolense existisse ainda. Todos os que desde 1940 aqui passaram, mas há, claro que há sempre umas pessoas mais do que outras e, sem dúvida, nos últimos 20 anos, o Rato é a cara do clube, é aquela pessoa que tu pensas no clube e lembras-te logo dele, isso é inevitável. E há que dar a mão ao Palma do Toro é isso, por todo o esforço que ele fez e muitas vezes acredito que sozinho também. E é isso que tu também procuraste fazer e que não é fácil nos dias de hoje, que é difícil lá às vezes não estar sozinho, tens de montar uma equipa certa e tu acho que viste isso logo no primeiro ano, pelo menos comentaste-me no fim do primeiro ano, reformulaste logo a equipa após o segundo ano e é uma luta que tem sido feita e uma coisa que eu tenho gostado de ver nas poucas vezes que tenho passado aqui, que estava que me falasse um bocadinho sobre isso, é este espírito daquelas mães e pais que não pertencem à direção, mas que têm tanta vontade que isto vá para a frente como a direção. Eles é que são a alma do clube, ok, que os filhos é que levam a camisola no corpo e representam o clube, mas a base principal é os pais, mas todo o espírito, o espírito que se vive aqui, de união, esta camaradagem, tudo isto é que tem feito as coisas acontecerem. Os pais no fundo arranjam uma desculpa, os filhos são uma desculpa que eles estarem juntos ali junto ao bar na conversa uns com os outros. Sim, mas se calhar isso acontece também porque veem que os filhos estão contentes, senão... Ah, claro! Isso é a base, é a base. Mas é, por acaso temos sido aqui grandes pais, olha, por exemplo, os pais ofereceram-nos uma marca de congeladora, oficione de micro-ondas, sei lá, tem feito bastante por nós, pelo clube. Até aí queres falar um bocadinho do que tem sido esta recuperação que tens vindo a tentar fazer aqui, isto porquê? Porque, opá, algumas pessoas devem ver isto, mesmo que sejam poucas, se passar a mensagem do trabalho que tem sido feito e que às vezes é invisível, porque as pessoas não vão às assembleias ou não vêem um papel fixado, opá, acho que é importante as pessoas perceberem que o Campo Lense está a tentar ser diferente e fazer caminho, opá, que me digas o que é que já foi feito e o que é que pensas fazer nos próximos anos e que dificuldades é que tens, porque imagina que ainda consegues arranjar mais alguém para ajudar ou financeiramente ou fisicamente. É assim, para ajudar, isso é a base de tudo e o mais importante, por em que algo pareça e que nos faz mais falta, não é o dinheiro, são pessoas, porque com pessoas a colaborar e criatividade, isso gera tudo. Por exemplo, quer que eu falasse um bocadinho do que tem sido feito e o que tem sido estes quatro anos. Ok, posso dizer que chegámos aqui com uma dívida de 35 mil euros. Coisinha pouca. E sem dinheiro na conta. Ah, também, tu pensaste assim, ora bem, eu tenho 31 anos, foi quando entraste para aí, 31, não é? 32. 32, tenho 32 anos, deixa-me ir ali a agarrar uma dívida de 35 mil. Sim. Sinceramente nem sabia o valor. Sim. Vemos, olha. E posso dizer que para passar em três épocas, esta é a quarta, a dívida baixou 15 mil euros. Ok, já quase que passou para metade, digamos. E temos acabado todas as épocas com salto positivo. Sim. E sempre acima dos 5 mil, felizmente. E você tem precisado de ter um gajo técnico de contas daqueles que faz contas a fingir que estão positivos, é isso? Nada. Posso orgulhosamente gavar que as contas têm batido certas ao cêntimo. Ao cêntimo. Isso é que eu fico orgulhoso. Assim, se calhar se olharmos para o aspecto do campo, não há muita coisa diferente, ok? Temos uma iluminação nova, totalmente paga por nós. Claro, com o apoio da Dona Eton, pronto. E montagem também da UpaSom. Há que referir as pessoas que falaram em nós, que nos ajudaram. Mas a nível estrutural e a nível de organização do clube, isso foi o nosso principal foco. Depois o resto, se possível, há de se fazer devagarinho. Mas primeiro, organização, criar estrutura e os números, ter as contas equilibradas e sempre positivas. O nosso principal foco sempre foram os números. Diz-me uma coisa que é uma discussão, não uma conversa que eu já tive contigo algumas vezes e que para mim não faz sentido nenhum e imagino que dificulte bem o trabalho do clube. Quando é que vocês revêm os estatutos para deixar de ser mandatos de um ano? Porque eu não sei como é que alguém faz um plano a um ano. Faz-me muita confusão. É esta época? Foi falado na última Assembleia, a meio da época se fazer uma Assembleia extraordinária, mas é assim, num contexto de pandemia, acho que vão ainda menos pessoas do que o normal. Se calhar vamos esperar mais um tempo agora. É pá, eu vou-te ser muito sincero. Acho que devias aproveitar nem que faças o ré da Assembleia por Zoom. Porque é que eu acho, imagina, vocês passaram por uma fase que o Campo Lens era tão desacreditado. Até pelas outras associações, que eu me lembro, acho que foi na direcção anterior, do Rato estar numa reunião de associações e propor o Campo Lens para organizar a Festa dos Campelos, que no fundo era uma coisa que dava um pulmão que possivelmente ajudava a resolver o problema da dívida. E é engraçado, sem graça nenhuma, que as outras associações fizeram tudo por tudo para que o Campo Lens, tudo por tudo, disseram abertamente que o Campo Lens não tinha estrutura para fazer a Festa. E eu acho que se calhar na fase que está agora, que a Festa até já tem sido mais partilhada entre associações, e que no fundo vocês estão a fazer essa recuperação económica, se calhar se houvesse uma proposta atualmente ela era encarada de ânimo diferente. Mas para isso acontecer, é um bocado estranho vocês não fazerem um mandato a dois anos, porque como é que tu te podes propor para a Festa do ano seguinte? Se não sabes que vais lá estar. Sim, é verdade. Acho que é uma coisa que devias meter como prioridade número um, visto que o lado financeiro tentava andar devagarinho, mas bem, os pais tentavam ajudar aqui com o consumo no bar, e agora, por incrível que pareça, neste contexto de pandemia em que vocês não podem fazer muita coisa, fazem treinos, não fazem jogos dos miúdos... Isso é muito bom, de treinar com todos os cuidados. Sim, porque eles não fazem desporto na escola, ao menos aqui... Ao menos isso que possam fazer. Quer dizer, fazem qualquer coisa, mas é tudo muito limitado, e sabemos que o desporto é importante cultivá-lo para que esteja uma continuidade na vida. Vocês receberam, para além da insatisfação de não poderem fazer competição, por assim dizer, mas, no entanto, aconteceram-vos surpresas agradáveis durante esta pandemia. Fala-me um bocadinho disso. Surpresas agradáveis, como assim? Estou a falar de agora teres cá... No fundo, tens mais atletas do que tinhas o ano passado. Ah, estás a falar do Torriense. Estou a falar do Torriense. Sim, é verdade. Este ano, somos a casa do futebol feminino do Torriense. Ainda por cima, é uma coisa que alegra à vista. Equipas que disputam campeonatos nacionais, a primeira divisão nacional e a terceira, equipa A e B. Ok. Que é, por exemplo, sorte ou azar. Sorte por uma coisa é o estar em casa, azar. No ano em que, em Campelos, se disputam jogos no campeonato nacional pela primeira vez na história, não possa haver público. É para a primeira vez na história? Claro. Porque eu ouvo aqui jogos de campeonato nacional. Sim, porque eu imagino que mulheres a jogar, que é uma coisa que não é o mainstream do futebol, não é isso que vende na Sport TV e nos canais e etc. Está a começar a crescer. Olha que há muitos jogos melhores do que se vê, às vezes, na liga masculina. Pronto. E eu já tenho visto. Porque eu acredito que se tu pudesses ter a porta aberta durante os jogos, acredito que os campolenses todos vinham cá, nem que fosse uma vez, para ver... Ah, vou ser uma mulher a jogar, vamos lá ver como é que aquilo é. Acredito, acredito. Aliás, primeiros tempos, olha, eles começaram em julho aqui, os primeiros tempos até tinha alguma gente a ver os treinos. Aí o mês de agosto e etc. Porque conta essa história que me contavas há bocadinho, que é engraçada, tu não podes ter gente nos jogos, ou seja, os maridos, namorados, familiares, das raparigas... Ninguém pode vir. Tu vens porque vens abrir a porta. É a estrutura do clube, no fundo. Mesmo assim, muito limitada. Duas, três pessoas, só porque pode ser preciso alguma coisa, ou gelo, ou mudar o gás, pronto. Exatamente para isso. Ok. Mas, no entanto, tu dizias-me que nos primeiros jogos havia gente que vinha a ver o futebol de fora do campo. É verdade. Como é que isso acontece? Chegavam a estar aqui, do lado fora deste mundo. O que é que faz? Quantas pessoas? Ai, até ali no Pinheiro estavam, chegavam a estar pessoas penduradas. Bastante gente mesmo. Ok, vinham autocarros para cá? Estava ali um autocarro, não sei se... Acho que foi o Alverca. Estava ali um autocarro. Mas eles, à partida, já sabiam que não podiam entrar. Se calhar pensavam como era um jogo amigável que iam entrar, não sei. E penduram-se ali junto à rede. Olha, sendo que é um... Eu acho um bocadinho um... Lá está, isto do Covid também estamos todos a aprender todos os dias, o próprio governo não sabe o que é que anda a fazer, ou a OMS também não, um dia é uma coisa, outro dia é outra. Mas, na verdade, tu consegues ter 200 pessoas neste campo em volta, distanciadas umas das outras. Isso é uma das coisas que nos faz confusão, se calhar, a quase todos. Tem havido N coisas com o público, nomeadamente da política, e o futebol está ok. Agora é compreensível que as coisas têm estado a piorar, não é? Mas na altura em que as coisas não estavam assim tão más, o futebol nunca pôde ter público. Isso é estranho, até porque se calhar nos estádios há mais condições para o público estar separado do que noutros locais. Mas pronto, temos que respeitar. Mas agora vamos ao outro lado ridículo da questão, que é, tu não tens público nos jogos, mas podes ter público nos treinos. Não estás a querer responder? É sim. Ah não, mas é real isto. Quer dizer, estou a ver os pais agora ali no... Vêm ao bar, no fundo é como irem a um café. É, é um café, sim. Ah pá, isto não deixa de ser um bocadinho surreal, mas pronto, tem-vos servido no fundo para ajudar a pagar as contas. Sim, infelizmente. Mas não, é claro que ajuda bastante, mas não é o principal objetivo de estarmos aqui. Ah, sim, imagino que não. Claro que tem sido importante. É melhor teres as portas abertas e ir entrando algum para voltares, apesar de num ano difícil, acabares o ano em positivos, do que agora, de repente, por causa da pandemia, regredires. Porque imagino que os apoios do Governo tenham sido gigantes e que a Federação anda a perdoar as obrigações todas, certo? Claro que não, claro que a Federação não tem perdoado nada. Isto, estamos a falar do acordo de pagamento de dívidas antigas, que já cá estavam também. E quanto à apoio do Governo, tal como todas as outras áreas, não vou comentar. Agora, o principal objetivo de estarmos aqui e tentar fazer alguma coisa por isto é que, primeiro, que voltemos a ter algo que promova a nossa terra, porque, claro que as nossas decisões, qualquer uma, promovem a nossa terra. Mas, acho que das principais lacunas que a nossa terra tem tido é o desporto. E queremos que volte a ter, obviamente. Sim, temos miúdos, temos a formação, infelizmente, mas é isso mesmo que eu ia dizer. O principal objetivo disto é que, hoje em dia... Estás a olhar muito para ali, assim, vir os te costas para a cembra. Estou a aproveitar a apreciar o treino. Que estes meninos, hoje em dia, tenham aquilo que, no nosso tempo, não tivemos. Ok. Tu, com esse teu lado, que, ok, o Campoense estava, achavas que podias fazer melhor, diferente, já tinhas a tua vida familiar mais ou menos estável, deste um passo em frente e siga. Nunca pensaste, em verdade, em dar um passo em frente na política? Samuel, nunca se sabe o dia de amanhã. É assim, atualmente, não, não penso nisso. Porque, no fundo, é a mesma coisa. Nós temos tendência a criticar como tu achavas que havia coisas que não estavam corretas ou deste um passo? Posso-te dizer que na escola primária, sim, ambicionava. A sério? A sério, ambicionava. Olha, falava isso muito até com a Raquel Batista. Ok. E o Marcelo e o Diogo, o 18. Sim. Eram mesmo muito... E vocês diziam, um dia vamos fazer uma lista? Um dia vamos. Mas... Engraçado. Na escola, a escola quem? Na escola primária. Na primária? Epá, isso é extraordinário. Mas e eras tu que começavas essa conversa? Porque, assim, tinha de haver alguém no grupo, eventualmente, que tivesse o pai ligado a isso ou qualquer coisa? Normalmente éramos mais eu e a Raquel. E não tínhamos ninguém ligado. Epá, isso é muito estranho. Eu nunca ouvi, estou a imaginar. Quer dizer... Depois isso foi passando e, epá, atualmente não penso nisso. Óbvio que não se sabe o dia de amanhã, mas atualmente não penso nisso. O meu foco é, primeiro... Primeiro resolver os problemas da casa? Resolver os problemas desta casa. Depois vemos o que é que o futuro nos diz. Sabe muito bem. Espetáculo. Epá, olha, passámos aqui uma parte mais institucional da coisa. Tu tens aí umas pinguinhas. Acho que era... Já agora explica-me aqui de onde é que veio este licor de campelos. Esse licor de campelos, aqui com o rótulo do Skook, foi uma coisa com o Marinho Ramos. Oh, famoso Marinho. Já provaste-te, possivelmente, num destes programas teus. Ok. Se não este, parecido. O Marinho também tem uma paixão imensa do futebol e não falámos nisso quando falei com... É, é verdade. Não falámos nada de futebol. Por mais que o tempo passe, ficam sempre coisas por... É verdade. É verdade. Olha lá que eu até que não sou uma pessoa que falo muito, mas até temos estado a falar. É, isto ainda vai, olha, parece que não já vai quase em 40 minutos. É sério? Isto é uma pressinha. E agora, eu tenho esperança que tu, depois de beberes isto, vais começar a debitar... Ah, debitar o quê? Quantos copos é que precisas? Para ficar num bom estado. Ah, não sei, isso não é assim. Mas sabes que isto vai bom, isto, eu hoje sou capaz de beber um bocadinho mais, a minha mulher, espero que não esteja a ver, por um motivo. Está frio, é pá, que é saúde. É que está um frio. Opa, e saúde. E eu já na sou o Samuel de antigamente, que andava de calções e t-shirts. Pois é, já vi que não. Já vi que não. Dei lá tu que até fui tirar um gorro a cheirar a moço. É. Ou baú, porque pensei que aquilo é na rua, está um ventinho gélico, se calhar é melhor... É pá. Digo-te uma coisa, este Marinho, ele devia vender as pingas dele. São muito a boa. Paixão, paixão. Muito, muito, muito boa. E este, eu acho, é pá, é um licor de café, acho eu. Pelo menos tem, tem 5 grãos de café, no fim. É pá, isto está muito a bom. Não, não foi? Ele fez umas garrafinhas disto e deu-me para nós termos aí. Tu tradicionalmente gostas mais de bebidas doces ou...? É assim, eu bebo muito pouco. Já lá vamos. Bebo muito pouco. Gosto muito de gin, é a minha bebida de eleição. Ok. Mas isto não está a tempo para isso. Ok. E tinto, um monte de tinto, principalmente a lentejane. Está muito bem, está muito bem. Então trouxeste doce porque sabias que eu gostava de doce? Não, também não gostas, mas... Não, não, eu gosto é doce. É, doces? Não, não, o que eu disse é que eu gosto de doce. É as únicas... Eu costumo dizer que eu gosto de bebidas de gás, é só bebidas de outros. É, mas é isto por causa do frio, pronto. Ok. Está muito bem. Então, mas por tu estares a dizer que é outra fase que eu me lembro de ti, estando eu ligado ao associativismo e, neste caso, à festa, e houve aí um grupo campelense que há uns anos decidiu fazer um conceito, e digo um conceito porque depois travazou o que era inicialmente, chamado Texas Bar. Sim. E nesse conceito... A tua mulher vai estar a ver isto? Não sei. É que eu não sei se ela sabe destas histórias. E nesse conceito, na festa dos campelos, eles começaram uma maluquice que era... Olha o holofote caiu ao chão. Ai, o vento. Ai, tem de levantar aqui. Ai, problemas técnicos. Estás vivo. Ai. Vais-me lixar outra vez, não é? Se calhar devia ter um peso aqui. Bem, vamos ver se o holofote se aguenta ou se o vento vai chatear. Bem, de volta aqui... Estou com bateria ainda, estou, estou... Ok. Dizia eu, não sei se a tua mulher está a ver isto ou se vamos provocar alguma inconfidência. O Texas adotou uma estratégia que resultava bem. Eu nunca percebi muito bem como é que resultava tão bem. A camisola amarela, não? Que era a camisola amarela. Explica-me lá o que é que era a camisola amarela e se essa camisola amarela aconteceu no primeiro ano ou não. Foi, foi no primeiro ano sim. No primeiro ano, sim. Então conta lá a malta que não sabe o que é que era a camisola amarela e o que é que era o Texas bar. É pá, não sei se era para o bêbado mais resistente da noite, acho eu. Ó pá, ou se era para o maior bêbado ou para quem bebe-se mais uma coisa qualquer. E no fundo... Ganhei uma, tenho lá de coração em casa. Ah, guarda. No baú. Então no fundo... Ah, no baú. A tua mulher já viu ou não? Sabe dessa história? Já, e até tenho fotos disso no Facebook. Eu não escondo nada. E pá, e isso foi uma fase, lá está. Eu até te digo mais, tenho uma foto em cima de um telhado qualquer, sinceramente já não me lembro qual. Mas uma dessas noites também. Tu nessa... Por lá está, a pessoa conhece-te de ver-te na escola e um dia andamos contigo, maluco, numa noite, no Texas bar, para ganhar uma camisola. Tu lembras de alguma coisa dessa noite? Tu não lembro. Lembro, lembro, sério. E tu quando estás... Aliás, eu lembro... Tu ganhaste a camisola amarela na primeira noite, não foi, Beno? Ai, já não sei. Já não sei. Talvez na segunda. Porque a minha dúvida é que os moços tiveram aquela ideia, mas é que a determinada altura parecia que as pessoas ambicionavam aquela camisola. Sim, sim, sem dúvida. Ah, tu tinhas a noção. Toda a gente a ambicionava. Aliás, eu lembro-me de nessa noite, eu e o Teles, não, tem que ser minha. Não, não, tem que ser minha. Ah, está bom a te explicar um pouco? Pelo menos não. Sim, porque uma coisa que eu sempre tive quando, nessas noites malucas, é que eu raramente me esquecia. Lembrava-me de tudo. Ok. Para acaso. Epá, fogo. Estava a ver que ninguém nos vinha auxiliar. Aí está. Uma pinguinha de água. Sim, uma pinguinha de água. Olha, muito obrigado por isso. Olha, mas vou-te explicar uma coisa. Nós estamos com um problema técnico. Ah, está bom. Olha, viste? Sim, senhor. Estás a ver? Eu fiquei... Eu fiquei a segurar. Há duas hipóteses. Ou estás ali a segurar aquilo, ou tens uma chave sexta vada. Olha, por acaso, já nascionei tal parafuso aquilo. Já nascionei que larguei. Também está bonito. Está ali no chão. Está. E a gente anda aqui a discutir com isso, não conseguimos acabar o raio da entrevista porque isso anda aí... Está bocadinho era o vento. Caiu três vezes. Resta partice. Acabar com isto, capa. Para isso à cerveja. Então, vou-te dizer assim. Pronto, estávamos a falar dessa mítica noite. Tu estavas a dizer que lembravas de... Lembras-te sempre do que acontece nas tuas animações, digamos assim. Animações de quando era novo, porque hoje em dia... Ah, hoje em dia portas-te bem. Há muito tempo que já não sei o quê. Essa é a vida, felizmente. Quando te levantas no... Aliás, quando te levantas no dia seguinte, nessa fase da camisola amarela, tu tens noção que aquilo é assunto de conversa nos campeões? Ah, temos que ter noção, claro, então. Então, e os teus pais ou a família? Tudo percebeu que era uma coisa de idade? Epá, tinha para aí 20 anos na altura. Então, é... Mas na altura não pensei nada disso. Ok. Mas depois foi o quê? Foi assunto na escola, nas... Não? Ah, não sei, já não... Já não te lembras. Ok, então foi uma coisa que não te chateou muito. Agora, isso foi uma coisa que tu repetiste ou não? Porque isso é uma dúvida que eu tenho. Não, não. Porque isso... Nunca mais ganhei nenhuma. Mas isso quer dizer o quê? Que ambicionaste ganhar? Não, não. Era... Fogo, meu. Tens uma, chega. Tens uma, chega. Está muito bem, está muito bem. Então pronto, tens isso guardadinho, para mais tarde recordar, por assim dizer. O Tiago veio-nos aqui dar uma cerveja. Há aqui um problema para resolver. Como te disse, eu gosto de bebidas doces. Tu é que és de cerveja. O que quer dizer? Que tu vais ter de malhar os dois copos de cerveja. É pá, não. Não? Olha lá. Não custou nada. Eu encho mais um copinho aqui do licor do Mário Ramos, que é um espetáculo. É, sim, senhor. Licor de café. Mário, tu tens de abrir um... Pá, tens de abrir um negócio com isto, porque... Pá, porque isto é muito bom. Isto é muito bom. Ou então, se ele não quiser abrir o negócio, vou-te já eu dizer como é que fazes. O Campo Enso, como anda aí com as angariações, já que ele oferece ao Campo Enso, tu agarras e vendes tu. Sim, aliás. Não se pode dizer, mas sim, claro que temos vendido. Sim, mas tem vendido... A garrafa. Há, vocês têm várias garrafas. Quanto é que custa uma garrafinha disto? Devemos fazer negócios. Não, não te vou dizer o preço. A gente depois vês ali o preço e... Está bem. Olha, só para ver se o Campo Enso está modernizado já. Tens MBWay, é que eu não canto com dinheiro. Já tentei instalar várias vezes, mas não sei porquê a caixa não permite. Chissa! Alguém ali há de ter MBWay para eu fazer o raio do pagamento. Não, um gajo tem que... Não sei se é por ser uma associação, a caixa não permite. Ah, talvez. Talvez, talvez. Porque eu já tentei instalar várias vezes, já experimentámos vários números das pessoas da conta, viu? Não... Ok, está bem. Não é possível. Ah, sempre é. Está muito bem. Até porque, aproveito, porque nós íamos fazer uma venda de rifas para o cabaço de Natal online, através do MBWay. As pessoas compravam a rifa, a MBWay, e a seguir tu enviavas a mensagem à pessoa. Até qual era o número, sim. E, portanto, não vai ser possível ser dessa forma. Vamos tentar por transferência. Quem quiser vir ao campo comprar uma rifa também pode. Pronto. Mas íamos fazer isso para MBWay, não vai ser possível. O que é que vais ter no cabaço de Natal? No cabaço de Natal habitual, que nós já temos feito nos últimos anos, também. E, aliás, um dos prêmios é uma bola destas, personalizada, símbolo do Zucuk. Ah, muito bem. Nem tinha reparado que a bola era personalizada. Isto é as bolas da Primeira Liga, pá. Muito bem. Estás a ver, vocês... O Unas é que também anda a fazer publicidade a esta bola, eu também tenho uma parceria. Estás a ver? Estamos em pé de igualdade. É verdade. Estão a fazer um cabaço com os tradicionais... Tradicional cabaço de Natal e depois dos prêmios é uma bola destas. Ok. Muito bem. Como é que anda a situação de... Reparei que vocês tiveram cuidado desde que vieram para esta direção, têm tentado renovar a questão do merchandising e etc. Foi uma aposta nossa também. Sim. Não só pela receita que pode proporcionar, mas pela visibilidade. Às vezes, na rua, seja uma camisola, seja uma t-shirt, o que quer que seja, dizer-se o nome ou símbolo do clube. Isso é que é importante. Uma coisa que eu vi que vocês introduziram e que eu achei extremamente interessante, não sei se foi o ano passado, se foi há dois anos, que vocês fizeram uma homenagem a alguém ligado ao clube. Fala um bocadinho sobre isso. Quem era a pessoa? Porque eu nem sequer... Eu, como nunca estive ligado ao clube, não sei quem é que esteve mais ligado, tirando os presidentes. Como é que surgiu a ideia e qual é a ideia em termos de futuro? Pronto, nós querendo fazer eventos, lá está, não só para termos torneios para disputar, como para projetar também a imagem do clube, nós recuperámos uma tradição já antiga, que já se fez há uns anos, em homenagem a Manuel José Luís. Ok. Nós recuperámos essa tradição e o escolhido foi o único sócio de mérito do clube, o Fernando Moleta. Ele é sócio de mérito? Vocês é cometeram como se já vinha atrás? Já vim atrás. Aliás, ele, obviamente, nunca ouvi jogar, não é do meu tempo. Apesar de ser um outro sou que eu conheço bastante bem, obviamente. É como se fosse da família. É considerado o melhor jogador da história do clube, é tipo o nosso seu Eusébio. Sério, é, já, sempre ouvi dizer isso. Ok. Mas ele jogava o que, a ponta de lança? Lá para a frente, sim, não sei se era a ponta. De, toda a gente diz que era um grande jogador e teve mais, e ainda está, aliás, ligado aos veteranos, mas teve mais de 60 anos de ligação ao clube. Sim, sim. Este ano, até, já estava a falar de conjuntas de freguesia, o torneio, a calhar, no dia da celebração dos 25 anos de vila. Ok. Em vez de homenagearmos uma figura, ia ser o torneio de 25 anos de vila. Ok. Era uma exceção. Mas, para onde retomaríamos a tradição? Pronto, vamos. Infelizmente, devido à pandemia não houve nada, mas pronto. A fogo em saber que há essa preocupação de homenagear e, ainda por cima, fazer uma coisa que se faz pouco em Portugal, que é homenagear os vivos. Em viva, exatamente. Porque... Exatamente. Também foi uma das razões pela qual começámos por ele. Porque, infelizmente, quem já morreu tem todo o tempo a ser homenageado. Temos que homenagear as pessoas enquanto elas estão connosco, para as valorizarmos e para elas se sentirem valorizadas. E é honrando a história que se constrói o futuro, é a minha opinião. Está muito bem. Está muito bem. Olha, uma coisa que não te perguntei há bocadinho, porque tu dizes que passaste pelas associações todas ou quase todas, mas eu nunca te vi no escritismo, que foi aquela que eu tive mais ligado. Não. Nunca te cativou ou nunca surgiu a oportunidade? O que é que foi? Olha, eu nem te sei dizer. Sinceramente, nunca... Realmente, é uma coisa que eu nunca estive ligado. Ou talvez porque já estava em tanta coisa, não queria... Estar em mais uma. Ou os horários em que estava numa coisa... Não consigo explicar, não sei. Infelizmente, não aconteceu. Então, e tu tens uma menina... É menina, não é? Sim. Não estou enganado. Ah, pronto. Já podia dizer algo muito esperado. Tens uma menina... Tu tencionas a colocar nas associações locais, no fundo, para também experimentar um bocadinho este gosto pela terra? Claro que sim, se ela quiser, obviamente, ela é que sabe. Ela tem que idade agora? Quatro. Tem quatro. Ok. Eu acho que sei já começa a ir. A ir para umas coisinhas. A mãe, a mãe é de onde? A mãe é da Bontrol. Teve ligado a associações? Eu creio que não. E ela consegue respeitar bem este tempo que tu roubas? Porque assim, tu estás a dizer que tens uma menina com quatro. Se tu és presidente à quatro, foi espetacular no início. Digamos que hoje em dia já respeita mais, sim. Hoje parece o Marinho de Ramos. É, hoje parece o Marinho de Ramos. Quantos dias por semana, por exemplo, tu atualmente vens ao campo? É assim, posso dizer que venho seis a sete. Só mesmo vir cá porque, pá, tenho que vir. Ah, ok. Há uma necessidade. Agora, obviamente que, felizmente, o nosso clube não é assim tão ativo. Felizmente ou infelizmente, depende do ponto de vista. Não é assim tão ativo que permite termos atividade para ir três dias por semana. Ok, ainda assim é diferente de outras associações que têm um, dois encontros por semana. É claro que eu estou a falar de atividade, por exemplo, treinos nossos, porque, felizmente, nos dias correm a atividade no campo todos os dias. E é necessário cá vir, nem que seja só para os balneários. Então, pronto, atualmente tu não vens só porque sim. Tenho dias sim porque, felizmente, há quem ajuda nessas coisas, não é? Mas sim, às vezes venho só porque sim, ver se está tudo bem. Ah, tu e o que é que... Onde é que tu te vês ou onde é que vês o clube daqui, tipo, a quatro, cinco anos? Vem, Samuel! Então, um gajo como tu que está à cabeça, se veio para aqui e quis mudar coisas, deve ter uma visão a médio prazo, diria eu. E se já fizeste aqui quatro anos depois dos outros vinte, se já fizeste aqui quatro à presidência, é porque tu vais aguentar mais quatro. Ah pá, nunca se sabe. Nunca se sabe o dia e a manhã. Então faça a pergunta de outra maneira. O que é que tu queres deixar feito? O que é que ainda não fizeste que queres deixar feito antes de saíres? Olha, pintar aquela torre da entrada e pôr ali um telhado por cima e à frente do bar. É uma coisa que eu já objectivo desde que vim para aqui e ainda não foi possível. Está muito bem. Assim, todos os anos nós estamos definindo os objectivos, não é? Sim. Primeiro foi logo as luzes, mas esse é como... É uma coisa que está-me aqui ainda atravessado e não tem sido possível estar feito. Também por estares ligado eventualmente ao Campoense, quer dizer, corrija-me se eu estiver enganado. Tu tiveste essa fase de diversão e loucura na festa dos campeões, que faz parte. E é muitos outros sítios. A Green Hill, então, era fim de semana sim, fim de semana sim. A saudosa Green Hill. Mas quando é que foi a altura que tu começaste a ir para a festa com um sentido associativismo, ou seja, de colaboração? Desde miúdo, eu lembro-me naquelas festas de gimnasio esportivo. Sim. Ah, mas aí eram ligadas ao Campoense, não, mas era ao Despo... Mas isso é as primeiras que eu tenho de recordação. Sim. Eu lembro-me que hoje eu ia lá fazer qualquer coisa. É pá, nem que seja a repelhar garrafas, que na altura ainda se usava garrafas, vai lá. Todas ias companhia ao Naté. Sim, nem que seja isso, eu lembro-me de andar a fazer. E depois lembro-me mais tarde, estar muitos anos em pré-pagamentos, depois mais recentemente no bar. Depois comecei-me a cruzar contigo quando eu comecei a fazer aquelas reuniões abertas. Sim, sim. E tu ias aparecendo para dar, assim, uns bitites e depois passavas nas montagens também. Sim, sim. Então, e não estar nos teus horizontes ou nos teus objetivos, colmatar essa... Ou desmistificar essa história de que o Campoense não tem capacidade para fazer a festa e se calhar dar uma resolução, assim, de uma vez nesse problema da dívida. É, pá. Sinceramente, mesmo estando este ano, já estive mais ligado, mas ainda não tanto, como acho que é necessário ganhar de experiência para se poder chegar ali e vamos fazer. Ó pá, mas isso é assim. Isso digo teu. É a mesma coisa que fizeste para aqui. Vieste para aqui, vieste para aquelas vezes e arranjaste pessoas que pudessem estar contigo, umas mais que a área financeira, outras mais com isto, outras mais com aquilo. E acho que o caminho passa por aí. É, rodeaste-te das pessoas certas. É pá, e se a pandemia permitir, acho que mais ano, menos ano, era justo que o Campoense conseguisse trilhar esse caminho. Sabes que por um lado sim, por um lado sim, mas por outro, acho que se isso acontecer, se calhar é um mau sinal. É sinal que o projeto que atualmente, creio que ainda está, o projeto que atualmente estamos envolvidos todos, que não estava a resultar e que tínhamos voltado a ir cada um para o seu lado. É pá, não vejo a coisa obrigatoriamente assim, porque é assim, mesmo antes desta nova fase, chamamos-lhe assim, a verdade é que mesmo quando a festa era só para uma associação, tu já conseguias ter as ajudas das outras a ir lá. Sim, sim. Até que começou-se por uma questão que se dividia dias de restaurante e etc. Portanto, não é uma coisa de agora para agora. Não acho que uma coisa inviabiliza a outra, estás a perceber? Acho que é possível fazer caminho e voltar a rodar, ou rodar em pares, como fez a banda e o rancho. Sim, sim. Pelo menos em pares, sim. Por exemplo, acho que a coisa é possível e lá, dois anos atrás, tive a experiência de estar só com a ProCampelo, sem ser bipartido, e a verdade é que tenho muito a agradecer às outras associações, porque disseram presente na mesma e tiveram lá a ajudar nos dias e sem as ajudas das associações e das pessoas era impossível a festa ter ido para a frente, até porque, naquele caso, na direção em si, eu era praticamente a única pessoa com experiência de festa. E foi um ano que, lá está, que apesar de aparentemente ser para uma associação a organizar, a verdade é que o dinheiro acabou para ir para dois fins, que foi para o centro de cultura e para servir de fundo da festa, e se analisarmos bem, eram coisas que serviam à população. Sim, exatamente. Tal e qual como o Campo Ense também é uma coisa que serve à população, ou como a banda serve à população, porque se tu tivesse três ou quatro filhos não vão querer todos ir para a mesma coisa. Portanto, é bom que essa oferta exista e que continue a existir. E as pessoas, na verdade, que vão colaborar com a festa, vão de coração cheio e às vezes nem sabem que associação é que estão a ajudar. É isso mesmo que eu te ia dizer agora, é porque, seja quem for que faça a festa, as pessoas que lá estão a ajudar são praticamente sempre as mesmas. Por isso, e acho que também, porque a finalidade, no fim, seja para este, para A ou para B, é a mesma, é Campeles. Acima de tudo, Campeles. E tu, por estás a falar nisso, porque lá está, tem sido isso que tem unido muito destas conversas que têm existido aqui à volta das diversas mesas. Embora de hoje para amanhã possa aparecer aqui uma pessoa que não tenha nada a ver a Campeles para falar, mas até então, e achei que, quando comecei este projeto, que deveria ser por aí, tenho uma lista de pessoas que não são todas de Campeles, mas achei que fazia sentido começar pelas de Campeles, e esta, ou seja, isto para dizer, tu tendo esse amor e essa paixão por Campeles, deves ter sentido os quatro anos que não viveste cá. Senti tanto que quis voltar. E foi uma discussão com... Epá, não. Familiar? Não, até não. Felizmente, felizmente não. Porque no fundo é assim, trabalham os dois em torres, ou trabalhavam na altura. Sim, sim. Era mais confortável, do ponto de vista, tipo, prático do dia-a-dia, quanto um... Estava a cinco minutos de trabalho. Exatamente. Portanto, tem de haver algo maior que te puxe para aqui. E aquela coisa de, olha, estou aqui em casa, vou ali ao shopping 10 minutos. Sim. Pronto. Aqui não. Mas, epá, este sossego... Gosto disto. Está bem, olha. Ruben, eu acho que é com isto que nos despedimos, com um brinde e sentimento de amor à terra. Eu ia-te perguntar, é se é possível, porque eu não sei destas coisas do protocolo, sou completamente fora, eu não sei se se pode brincar, se brindar licor com cerveja. Achas que sim ou não? Ah, pá, a gente pode o que a gente quiser. A gente pode tudo, não é? O que a gente quiser. Campelos podem tudo e os campelenses podem tudo. Pai, olha, saúde. Muito obrigado por este bocadinho. Desculpem lá as condições técnicas, mas, olha, foram as possíveis. Pá, e achámos que fazia sentido ser no campo, que é a tua paixão. Pá, grande abraço. Continua com isto. Pá, e leva isto para a frente. Até ao fim. Obrigado. Obrigado.